Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Espaço Cuiabá No aniversário do DJ Jimmy Khalil, o grande DJ do momento Pra você Eu continuo aqui no Espaço Casa Rio Cuiabá Tá realmente bombando Hoje é um aniversário, um cara muito querido, um amigo, um parceiro DJ Jimmy Khalil Tá fazendo o maior sucesso Jimmy, como é que você começou essa trajetória sua de DJ? Já tem um tempo, se espelhou em alguém? Já, na verdade eu me espelho em amigos, em tribos parecidas Tem cinco anos que eu sou DJ E aí eu sempre procuro mesmo tentar trazer mais coisas pra galera Hoje eu tô podendo fazer essa festa Pra mim é uma... acho que um prazer imenso mesmo Porque eu consegui juntar várias tribos, sabe João? Eu coloquei o cara, uma pena que ele já foi Mas é o Babu, é um rapaz bacana que é o grafiteiro Ele fez a arte do palco O palco tá bem maneiro Galera, então tipo, eu tô juntando uma galera Que são todos amigos, mas pra fazer uma tribo só E qual que é a sua vertente que você tá trabalhando no seu trabalho de DJ? Eu sou DJ e toco o Electro House, né? Que é o que rola nas baladas mesmo Que a galera... o que vende melhor O que é mais comercial pra galera O que é mais aceitável E eu procuro também trazer um pouco do meu... Do meu êxtase, assim, do meu eu Que é um pouco mais agressivo Na sua própria vibe É, um pouco mais intensivo Eu continuo aqui no aniversário do meu amigo DJ Jimmy My Way pra você Eu continuo aqui no aniversário do DJ Jimmy Calil Olha a Viviane, que ela é cineasta, produtora, publicitária Ela é de tudo um pouco E é amiga, é parceira do Jimmy Já conhece há muito tempo E veio aqui deixar os parabéns pro seu amigo Jimmy, né? Minha querida Viviane Pois é, deixar os parabéns pro Jimmy Essa pessoa tão querida Dez anos de amizade Desejar tudo de bom Que ele tenha muito sucesso E continue sendo essa pessoa tão querida por todos Olá do meu amigo estilista Bem renomado em Cuiabá De todo o estado de Mato Grosso Grande Josimar Que é amigo do DJ Jimmy Calil Parceiro E vai deixar a sua mensagem Até porque o Jimmy é um cara querido por todos, né Josimar? Com certeza O Jimmy é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa de coração grande Eu acho assim Malásia Pra quê? Cuiabá É o coração dele É verdade Eu acho que o Jimmy é uma pessoa Que tem tudo ainda pra acontecer Estou alado aqui do seu primo Que veio especialmente pro seu aniversário Como é que é pra você Que é primo do Jimmy Conviveu com ele Acompanhou toda a trajetória dele Hoje está aqui Nesse aniversário bacana Ele reunido com os amigos e os parceiros É, o Jimmy Ele sempre me encheu de orgulho Porque é um cara muito batalhador, né Desde pequeno Ele sempre Trabalhou pra conseguir chegar Onde ele queria E Graças a Deus E graças ao empenho dele Ao esforço dele Ele tem conseguido vencer Naquilo que ele se dedicou, né Que é o modelismo E agora é um dia de sucesso na capital E tá viajando O Brasil E o mundo Pra poder apresentar o trabalho dele Pra mim, como primo Que conheço o Jimmy Desde criança Me enche de orgulho Porque eu tenho certeza Que ele vai longe E onde ele for Ele vai levar sempre a mensagem Que ele tem De 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 pessoa boa De serenidade E de parceria Que ele sempre teve comigo Sempre tem com os amigos dele Eu tenho certeza Que onde o Jimmy chegar Ele não vai decepcionar nunca O Rodrigo E o Bruno Que vão deixar a mensagem Parabéns Pro grande DJ Jimmy Que tá aí rebentando, né Top demais Muito obrigado Jimmy Pelo convite Foi muito interessante Tá aí tocando Nessa festa bonita Top demais Tá com amigos É sempre bom, né É, eu queria deixar aqui Os parabéns pro Jimmy Jimmy Feliz aniversário Uma festa ótima Obrigado pela oportunidade Quem precisar pode juntar Com a banda de Rolex aí É isso aí Eu continuo aqui O aniversário DJ Jimmy Pra você Parabéns pra você Versão Red Roots Nessa data Querida Muito feliz Obrigado Obrigado Gente É lindo Ame da Liga Segura E aí E aí E aí F*** Nothin' more for you